A área também, minha esposa Márcia, marcando presença. Daqui a pouquinho nós vamos aí cortar o bolo, né gente? O bolo tá ali ó, pra gente aí, vamos cantar um parabéns, o Cruel. Gente, obrigado pela presença de vocês, pela presença, que estão curtindo aqui os 33 em siado Roberto Maranhão. Eu comecei na melhor fase do reggae do Maranhão, na maior década exclusiva, que é a geração 90. E eu lancei muita música aí no reggae, na Diamante Negro. E além de ter tocado muitas músicas que os outros de eles lançaram também, né? Como Antônio José, Carlinho, Nath Niveson, outros mais, Sandro, Chico. Eu lancei, e eles também lançaram, eu toquei, eu vou tocar pra galera. 30 minutos do Cruel, o César Roberto, depois é 3 músicas pra cada. Vamos lá, César Roberto! Cadê? O Cruel é sempre o Cruel. César Roberto! César Roberto! Experiente! Consagrado! Aplaudido! Vamos lá! Respeitado pelo regueiro! E temido pelos direitos! Maurício Capela! Agora! 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 É só encarar! É só encarar! Vamos voltar ao passado, galera! Vamos na ponta da área, com o mão da praia! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aí! 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 Vamos nessa turma! Relou da ponta da área! Aí! Agora! 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 Aí! Que me não me não bagate, eu não desfiei! Quero ver! Que me não te amei, não me me quase, não me lodo! Vamos lá, César Roberto! Que me denais, eu me pego, me topo, pai! Quem sabe canta agora? Me não amo! Quem sabe canta agora? Agora! Agora! E o quê? É só encarar! Fili mais, sou rai! Quero ver como é que é! Vem comigo! Eu não te amei, não te amei! Vamos lá! Ele estive bem, sou rai! Quero ver! César Roberto! Eu não quero morrer! Trinta e três anos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vão ver que eu não tô me quer ver Quero ver, quero ver ho me faria nesse nesse ajo porque eu sinto que tô tão alto Quero ver, quero ver, quem é que é? Vão, vou I wanna touch the sky Now we sinto que tô tão alto César Roberto, o Diamante Negro César Roberto, o Cruel Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos junto Basta a bike, make me load up this yakale Hey Dre, take a whiff of this shale Gijana drag and see me from the alley Bimimimimimimimimimimimimimimimimimum Quero ver como é que é? I wanna touch the sky Alô Wellington, som Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá César Roberto, o Diamante Negro Vamo lá, tío ¿O que? O que? Ahí Cuidame bem Que o meu é ser Olá, chão Alô, carinha Vamos lá Agora, agora, agora Agora, agora, ok Vamos lá Vamos lá Vou a escribir Trinta e três E o senhor da Roberta do Maranhão, aí Vou a chamar Com tu cara Vou a pedir Que nunca te vai achar E o senhor da Roberta do Maranhão, aí Agora, agora, agora A não, a não, a não, a não, a não, a não Oh, carinha Oh, carinha Oh, carinha Ah, não, a não, a não, a não Ei, ei, ei Aí Away Ei, ei Away Vamos lá Ei, ei O quê? Cuidame bem Alô, Minancinho Homem do Estardisco Homem do Estardisco Quero que esteja A mi lado esta vez Aí, Luz Helena Toma 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 Tu mano em mi mano Alô, Chilo César Alô, Chilo César O primeiro César Roberto Vamos lá Vem aqui Vamos lá Vamos lá, turma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá — Vamos lá Vamos lá Vem aí, lourenço Vem aí, vem aí, vem, vem aí, vóa Vem aqui Como é que é? César, Roberto Vamos embora, vamos embora Lá vem lançamento do Cruelho A gente é o Alexandre, o Hélito e o Carlinhos Essa galera aqui faz parte da minha história No reggae do Maranhão Eu quero dizer que eu respeito Todos os DJs de São Luís Todos, né? Tem muita gente nova no reggae aí Do roots que tá aparecendo agora Respeito todos eles aí Realmente, mas essa galera aqui tem que tirar o chapéu Porque essa galera aqui Fizeram muito acontecer nesse reggae do Maranhão Trouxeram muita música Chico do reggae Nati Naves, Sandro DJ Wellington História Carlinhos de Jolada Sandro viajou várias vezes pra Jamaica Inglaterra Nati Naves também Chico do reggae Carlinhos já viajou pra Jamaica Já viajou pra Londres também Então, são viajantes, são internacionais Esses caras trouxeram muita música pra cá Pra São Luís E também fizeram muitos lançamentos Então, todo respeito é pouco Né? Então, é deles Pra frente Não é o contrário daqui pra trás não Começaram com eles E hoje estamos aqui A galera tá tocando Tá certo? Todo respeito Que eu tenho toda a galera Do DJ's Que com certeza Eu acho que o respeito é importante É uma pessoa tem que começar a respeitar a outra E eu faço isso Beleza, gente? Chico do reggae na sequência Já já tem um cruel César Roberto Para dentro da dona geral Pra você curtir Chico do reggae Como é que é? Beleza, beleza Professor Hernandes Professor Professor Dário Meu filho tá aqui de guarda Que mais? Que mais? Professor Lee Tá ali com a esposa Leleco O cara que monta aparelho de primeira qualidade Tá aqui O cara aqui Levanta a mão aí, DJ Leleco Eu conhecia como Sandro Fica lá na Maiobinha Maioba? Maiobinha ali? Maioba Vamos lá Olha, gente Eu tive problema aqui no meu BPM Eu tive que restar lá Então eu vou procurar uma música aqui Pra me testar Altura Qualidade Deixa eu pegar aqui uma lambada aqui Deixa eu ver aqui Aqui Uh, darling Ah, som Ah, ah Ah, um, dois Tá bom? Ah, tá ligado? Ah, ah, ah Um, dois Yeah Ah Tá bom, após, hein? Tá bom, tá? Tá me fumando? Isso é só um teste Ah, um, dois E aí, Romar? Tá bom, hein? O som? Tá bom? Ah Chico do reggae Isso aqui é só um teste Ainda não começou o curso, hein? Ah, um, dois Daqui a pouquinho, professor Nário Daqui a pouquinho eu vou tocar ela Isso aqui é só pra testar Vambora 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 Tá começando Ei Vambora Vambora, hein? Vambora, hein? Eu, hein? Vambora 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 É, Manoel Gomes Cadê, Tazu? Eu, hein? And when you smile The world is brighter Vambora 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 You touch my hand And I'm a king It's a miracle Segundo, cara Agora que eu quero ver Your kiss to me Is worth a fortune Your love for me Is everything I guess I'll never know The reason why You love me Like you do That's a wonder The wonder of you Na-na Daqui a pouco Meia-noite Entra o cruel Muito cruel, cara Vai aqui o mano aí Vai pra mim Vai pra mim Vai lá Cadê o microfone sem vinho, cara? Eu tô pisando o microfone Eu, hein? Boa Boa Na Central Rua César Roberto Cruel Diamantes Negro César Roberto Diamantes Negro Balança A cada pedra Uma emoção Comando DJ Carlinhos O Fenomenal O Fenomenal O Fenomenal Tenei um abraço A cada pedra Uma Emoção Comando DJ Carlinhos O Fenomenal Balança central Roots O R. Betinária W. Eletrônica Ao vivo Diamantes negros A cada pedra Uma Emoção Comando DJ Carlinhos O Fenomenal Diamantes negros Lido, 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 lido DJ Carlinhos O Fenomenal Descendo o braço Na melhor sequência Na melhor sequência Olá, Soraya Chico do Red Vai ao mar Jackson Kido Washington Next up, seu tigelado Wellington A cada pedra Uma Emoção Comando DJ Carlinhos O Fenomenal Lido Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Comando a nação regueira DJ Carlinhos O Fenomenal Lido, 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 lido É, segura a onda Que lindo, lindo espião, menino! Comandando a nação regueira, DJ Carlinhos, o O Fenomenal. Comandando a nação regueira, DJ Carlinhos, o O Fenomenal. Comandando a nação regueira, DJ Carlinhos, o O Fenomenal. O Balança Central Roots! O Fenomenal, o Enrique, cenário vivo! O quê? Lindo, 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 lindo! E aí já tem Cesar Roberto Cruel descendo o braço Ao vivo Na Central Rússia, vambora DJ Catrinhos, o fenomenal Descendo o braço na melhor sequência Na melhor sequência A cada pedra é uma emoção Aqui na presença, Valmada Jackson Dido Washington, meu amigo Duca Pedra Binezinho, rapaz é muita gente É, Hernandes, rapaz é muita gente Tem que fazer uma lista aqui, senão eu vou esquecer todo mundo Não quer muita gente pra falar Vamos lá, meu amigo Marão Alô, mano, Pedra Aparecida Todo mundo gostando ao vivo, vamos lá Vamos nessa latina, Edson Toque do grande Cesar Roberto Cruel Deixa eu registrar a presença de Bob Jack Direto de Guimarães, cara Ele veio curtir na boa Olha, depois de tanto tempo sem viajar pra Jamaica Eu costumo dizer que os anos 90 foi a década de ouro Muitas e muitas músicas trazidas da Jamaica para São Luís Chico do Reggae, Nath Nives, André de Santos Fizemos várias viagens Serradeiro, Júnior Black Cara, é muita música, né Chico? São muitas músicas Então vamos lá Vou tocar mais três regaços e vou passar a bola pra ti, na boa Vamos lá, deixa eu ver a vinhetinha primeiro F-M-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N Jaja say no badafap no skype For since time and cost no last year It's all like a king and a drunk after So Jaja say now So Jaja say Jaja say just be like So Jaja say now So Jaja say Just be like a ad Jaja say don't be no poster For every poster will be a show So Jaja say now So Jaja say Jaja say just be like a man So Jaja say now So Jaja say Jaja say just be like a man Jaja say you must change your ways now Jaja say no badafap no skype For every style and cost no das It goes like a king and a drunk after So Jaja say now So Jaja say Jaja say just be like a man So Jaja say now So Jaja say Just be like a ad So Jaja say 06% and a $0%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&m&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& E a fininha da magia da garra Olha aí Olha o chão Vem lá Mate Mas eu quero dizer obrigado Por que eu tenho Isso é lindo demais Porque quando meus sorrows se envolvem Ele me tornou forte Eu não trouxe nenhum riqueza Eu não me enganei Eu não me enganei por ninguém Mas se eles pudessem só saber O que eu tenho Então eu tenho que ter uma boa coisa Se for Se for Eu sei o Senhor E todos os caras Eu não me enganei Chega, John Chega, John Chega, John Chega, John Olha o chão, olha o chão Vem comigo Batinai e só o verbo Goste, 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 goste Tchim Oh, baby, come on Chega, John But if they could only know The job was a great So I've got to get a victim Alright, volando If it must cause my life I know the whole heart will have mercy And every suffering child E a vinheta agora E a vinheta agora Tchim Tchim Valo Valo Ei Olha aí Olha aí I wanna dance with you Before the night is true I'm gonna dance with you To prove my love to you I'm gonna dance with you Before the night is true I'm gonna dance with you To prove my love to you I'm gonna dance with you Dance with you, baby Três músicas pra cada A partir de agora, Nath Naibson Beleza, o grande Dred Sando, arrebentando geral Lembrando a galera que a primeira viagem que fizemos pra Jamaica foi em 1991 Eu e Dred Sando, serralheiro foi na frente Mas não trouxe nada Eu digo, Dred Sando, vamos encarar essa parada agora Chegando na Jamaica, a gente barafustou tudo Rapaz, não tem nada por aqui, Dred Sando, entendeu? Diz quem foi que achou as bolachinhas Nós fomos na Ranks Records e nós olhamos nas prateleiras Todos os discos que tinham lá, nós já tínhamos aqui Aí Nath, tu chamou o cara, dono da loja Rapaz, só tem esses discos aqui, aqui na Jamaica Porque esses discos aqui a gente já tem lá no Brasil Ele diz, olha, tem uns discos lá atrás que ninguém mais ouve aqui Foram gravados na década de 70 Vocês querem ouvir? Aí ele levou a gente lá pra trás Olhamos os discos com um buraco grande Ele não sabia, os discos aqui tudo eram buraco pequeno Na hora que ele começou a botar as músicas Aí pronto, aí desandou tudo Todo dia eu fazia um monte desse tamanho Nasce também a mesma coisa São histórias, né? Deixa eu registrar a presença do grande Denis, homem lá do Bar do Regueiro Tá na área Deixa eu ver quem é a vinhetinha primeiro Wellington, tá tudo beleza isso aqui? Cadê? Cadê aqui, Wellington? Aqui Vamos segurar a onda 33 anos do cruel César Roberto Vamos comemorar e vamos festejar Porque a festa é sua Quero mais uma delas. Certo! Arriba! Certo! Eu podia falarPPr! É o vencido danena! Ó, segura! E aí, Nelson, é o segurança! Ó, segura! Fala, pedra! Chega mesmo. Vamo dançar com o príncipe! A CIDADE NO BRASIL 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 Simbora DJ CMY CMY Heya, the table is turned And I ain't seen black man look up Good day sir Only one morning I get up Close to my window To take the groove At the mess of the air And they would be blackbird around singing Boncana Bonita, sequência Sucesso Bonito Vambora! Tá no clima! Whitebird come down And take the place of the blackbird And I ain't seen black man look up Heya, the table is turned Aê, sâmara! Black man look up Yeah, the table is turned Black man look up The table is turned Why won't you, why won't you look up Bonito! Yeah, the table is turned And I ain't seen black man look up Três pa' cada Debe de ser Doce a minha última na volta De André de Sandro, ao vivo!